Negale, he sent me the magic B-b-boga, what are you doing? Dizendo que amo Ela me engana dizendo que amo Yeah Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Dizendo que amo Ela me engana dizendo que Vai, vai, mente pra mim Garota, como cê tem coragem De mentir olhando no meu olho Eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cair no seu Seu inconsequente Instinto eloquente Esse daí sou eu Como eu posso acreditar em você Se isso era uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois Se é só decepção Eu já te dei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz um sexo bom Saia intenção era não ter compromisso Me fala por que tu tá fazendo isso Me fala por que nós deixou chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Fui tão inocente em cair no seu Golpe Instinto eloquente Esse daí sou eu Fumaça na mente O dia amanheceu Distância entre a gente O que aconteceu? Me fala por que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Amo Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Amo Dizendo que Ela me engana dizendo que Vai Faz mente pra mim Como posso acreditar em você Se isso é uma mentira Como posso acreditar em nós Se é só de serviço Já tive tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz um sexo bom Não acredita com a tua alma E do nada Você chegou Eu não acredita com a mama no amor E do nada você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da Cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você Pensando em mim O mais lindo Que vão ver por aí Pra minha preta uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais E ter você na minha vida é bem melhor Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alondelon fica ligado Sei que tem vários Emocionado Mas se entrar no meu caminho fica apegado Diz que eu sou o homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gima Tira a roupa Tira a roupa Vamos fazer as pazes trancados no quarto Preta eu te amo muito Preta obrigado por tudo E perdoa E perdoa a neurose na mente que tira a tua paz Juro pra mim Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é bem Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que a arma era tão bom assim Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que a arma era tão bom assim Mas foi só ela passar Com essa barra no olhar Chamando minha atenção Princesa me dá sua mão Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa barra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa barra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei Eu sei Que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor te amo tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Coé Caio Escolachou manha Tô felizão te ver se namorando É filho é o pique Amar e ser amado é muito bom É filho Falar de amor é melhor ainda Vira o love é caminho Aquele pique Abração do cabelinho aí Um beijo pros apaixonados É É a tropa do caio A nova moda Acho que é Lembra do momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Por causa do baile Tô reparando todos seus detalhes Só as curvas Só que parece uma onda de arte Só a bunda Você é burbana É uma noite de crime Na minha cama é sem língua Não faz assim Gosta foto de biqunino Close e frentes Tu é sexy Mano ela representa Com as suas tendes No app vizinho Ela esquece você Mas não é você Com as suas amiguelas Quer sentar pra mim Quer sentar pra mim Com você do meu lado Eu não tô mais sozinho Com o colar da Vivi E a bolsa da Chanel baby Ela parece sua modelo Me amarro no seu cabelo Lembrando da noite passada Tava eu e você Lembrando da noite passada Sinto saudade Não gosta de gin Eu prefiro whisky Eu sou mais de boa Oito é daquele pique Meu tempo de qualidade É contigo nega Depois do baile Quero a luz acesa Amo te ver deitada na minha cama Amo teu jeito Teu cheiro Teu drama Faz de conta que eu nunca tinha te visto assim Te deixo Te deixo suar e tu dança pra mim Gosto quando tu rebola Lento sem pensar no fim Te faço esquecer até teu nome Foi pra isso que eu vim Pensa na gente Fazendo de tudo como se não houvesse amanhã Eu sei que tu me entende Apesar de tudo e na verdade eu que sou teu fã Doido pra comentar na tua foto nova do instagram O dia amanhecendo ou seja Hoje virando amanhã De novo aquela cena acho que eu tô até tendo um deja vu Um beijão Foda que eu gosto E o perfume dela ainda ajuda Eu e ela na post Ela prefere contar as nota no jaguar Alma disse Deixa você escolher a hora de sentar No twittei eu já curto tuas fotos há um tempão Nem que todas quisessem Hoje em dia eu não quero não Close pra mídia né? Só agora que eu tô gostoso Vai fazer o que der Tudo que você puder de novo Tá perdendo seu tempo Tá perdendo esse tempo Tem a história pra lá Sempre vai ter um Pra ter o que falar Vou focar no meu Gasta meu tempo contigo Ouvindo sussurro Puxando teu cabelo Falando no ouvido Em todo momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Fica no baile Tô reparando todos seus detalhes Suas curvas Até parece uma onda de arte Sua bunda Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem É melhor assim Gato, cê queria uma solução pros seus problemas Mas não sou maior problema que entro na sua vida Já de um pedaço Pra você que minha mãe liga A única novinha que Se preocupar comigo Tudo que eu faço Me lembra você Tentei te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem É melhor assim Cai várias ligação Sua pra atender Tava no plantão Noite sem dormir Dia de operação E se a bala comer Vou pedir pra Deus Pra olhar por mim Quando nós casar Eu vou tá pique no galão Quando tu entrar Vai tá tocando ouro Ela sabe que nós vivem Pique o bom vivão Tu é minha mulher E também É minha maior fã Tudo que eu faço Me lembra você Jogo ouro na solo Pra porta corteê Nós dois juntos Fumando um lá na CDD Passei na 13 No 15 No karatê Tudo que eu faço Me lembra você Tentei te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem É melhor assim Várias ligação Sua pra atender Tava no plantão Noite sem dormir Dia de operação E se a bala comer Vou pedir pra Deus Pra olhar por mim Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Fake baby Uh, 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 uh Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cabeça a garota apela Tira todas as gris Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que oração Chega a noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Você não lembra? Como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bola Mais um copo de gin Não tem por que fingir No estalar de dedo Desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe mais com a garota Foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado Seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela quer ter que perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa? De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra mim Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Cheia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Brasil, Brasil Just tell me how you feel Brasil, Brasil I've been really tryna chill In the favela Running up, stuck in my chair My life in a rally She want me, I say it's whatever Ooh, catch me riding through your city Ooh, bad bitches fucking with me Ooh, I do whatever I want They ride with the Uzi, my car's always up So I'm having to flaunt Flaunt it, flaunt it I'm going out tonight Want it, want it All you see is flashing lights That's my type of girl Ooh, I think I like her Like her Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gritos Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Que é a noite? Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? E aí, véi, que dá um salve depois Cê tiver pelos prédios Yeah, véi, bebe Uh, 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 uh Essa garota quer sentar em mim Mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo meu dinheiro Mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo Por isso eu espero Sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo Por perto, nega, jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta Gosta e por isso que fala Fala, chama meu nome gostoso Mais de uma vez Pra ver se cê decora Mais de uma vez Mas o rio foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça Mas eu ainda sou o mesmo Eu ainda sou o mesmo Eu não mudei com o passar do tempo Volto pelo seu cheiro Porque às vezes eu não lembro Quero você na minha cama Só tu fala a hora É mais uma madrugada Sem seu beijo e agora Junto com meus fachados Vento da X1 Eu não vou fazer fumaça Tô com caldo no balão Desce o black e lança Fisque no copão Morrendo igual criança Baby, você tem uma diferença delas Tu parece uma princesa Tipo das novelas Tu sem nada na minha cama É pique aquela cena Com você é bem melhor Que ganhar na telecena Essa garota que aceita em mim Mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo meu dinheiro Mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo Por isso eu espero Sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo Por perto nega jamais Eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta Gosto e por isso que fala Falsa Chama meu nome gostosa Mais de uma vez Pra ver se você decora Mais de uma vez Mas subiu, foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça Mas eu ainda sou o mesmo O resumo da noite sou eu E você fica tranquila, não marca nada Tira a blusa Tira a lingerie Fica com a porra da bunda na vaga Fica tranquila, cê tá comigo Eu que tome no todas essas áreas Fica tranquila, cê tá comigo Sempre tô nos acessos do prédio Quase impossível ficar no tédio Tô cheiroso e trajado em direção ao baile Meus manos no carro carburando remédio Se cê diz não me vê, cê só pode tá seu Eu ainda não cheguei, mas eu tô quase perto E mesmo se não estiver na hora errada Certeza que eu ainda sou o cara certo Essa garota quer sentar em mim Mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo o meu dinheiro Mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo Por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto Negar, jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta Gosto e por isso que fala Falsa Chama meu nome gostosa Mais de uma vez Pra ver se cê decora Mais de uma vez O Brasil foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça Mas eu ainda sou o mesmo Vinte e quatro horas do meu dia Eu tô pensando nela Se mudou e tá morando comigo Olha que situação Me libertou de todos esses versos Me mostrou que eu não preciso disso Meu amor, sou tão feliz contigo Só contigo Só contigo Logo eu que ligava pra nada Logo eu que não parava em casa Bebidas e drogas, mulheres, fumaça Andando vazio pela madrugada Logo eu que ligava pra nada Logo eu que não parava em casa Logo eu que não parava em casa Bebidas e drogas, mulheres, fumaça Andando vazio pela madrugada Longe de você Penso na gente Nós dois, nós X1 Banco da frente Eu vou tirar sua calcinha Se dá tapa Agora tu é minha novinha Minha namorada Lembrei do seu beijo Lembrei do seu jeito E na hora cá Puxo teu cabelo Depois que eu fiquei contigo Eu não sou mais o mesmo Quando eu tô do seu lado Eu não sinto mais medo Pra quem se preocupa se ela é minha E sempre volta Hoje você não tá mais sozinha Minha gostosa Logo eu que ligava pra nada Logo eu que não parava em casa Bebidas e drogas, mulheres, fumaça Andando vazio pela madrugada Logo eu que ligava pra nada Logo eu que não parava em casa Bebidas e drogas, mulheres, fumaça Andando vazio pela madrugada Longe de você Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Lembro de você Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ARD na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo Sempre desenvolvendo E pra tu Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essa gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrado E vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você Quando eu tô no plantão Madrugada Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ARD na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essa gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Me chama, me chama Bela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrado E vagabundo E vagabundo Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que que aconteceu? Todo mundo Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nós forte Os paparás e tira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Oh, oh, oh Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Amor Você é a minha cura Você é dormindo Você é deitada do meu lado Amor sonhar comigo Mais que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adimento, não vou negar Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adimento, não vou negar Perdoar por tudo, vida Se eu tô no corre Não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é várias fitas Só me vem você Perdoar por tudo, vida Se eu tô no corre Não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem Todo dia o mesmo papo Aquela mesma história Eu preciso ir E ela me diz Mais tarde cê fala Só pra confirmar Ainda quer que eu deixe Uma das minhas chora E pra me instigar Manda foto no espelho Correndo te conhecer Malvada sem sentimento Nosso lance é caso Nosso lance é caso sério De mistérios e momentos E toda vez que ela me pede Com carinho eu boto dentro Morena do porte médio Bunda grande Tudo a minha Perdoar por tudo, vida Se eu tô no corre Não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem Mas eu sei Que é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio Mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática Cinquenta por cento safada Quarenta por cento maluco E o resto que sobra Toda dramática Te empate cá Fica de canto se eu não tô lá Amor eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Hey Vague, babe Perdoar por tudo, vida Oh my goodness Ai, ai E se eu falasse o que senti Será que ia te assustar Ai, ai, ai Resolva logo o que quer comigo Cancei de jogar Me conto seus segredos Conheci meus defeitos Só que tem um receio Não é Meu primeiro relacionamento Amor, calma Eu não quero te assustar Esse som sai da minha alma Quero contar meus segredos Não me sinto bem assim Se você é perto de mim Te mandei meu endereço Me interpeço Pra me sentir vivo assim Você é tipo um frenesi Fez uma bagunça Me useu como adereço Pago o preço Do que ainda tem por vir Do que ainda tem por vir Do que ainda tem por vir Oh, 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 oh E se eu falasse o que sim Será que ia te assustar Resolva logo o que quer comigo Cansei de jogar Me sentindo tão sozinho Essa lidão vira minha amiga Eu te mando mensagem há dias Perguntei quando viria Nunca pensei que ia ser assim Implora por amor um dia Só não quero ficar sozinho Só na sua porta quem diria Baby Baby Vai correr Já falei Se eu falasse o que sim Será que ia te assustar Resolva logo o que quer comigo Cansei de jogar Cansei, cansei, cansei Eros running up Vou falar o que sim Sempre é a mesma história Briga e transe, separa e volta Todas suas amigas me odeiam, ela não torna Fala mal de mim Pra elas, mas sempre volto Homem é lindo É mais fácil aceitar Eu também não queria Mas você é meu pai Meu pai, meu pai Tenta fugir, não consegue partir Viciando meu pai, yeah Tipo num filme, ela chama e eu filmo Sem fruto porque ninguém vai ver Eu sou toda genéica, ela toda mimada Toda safada, yeah Vou fazer o que se ela quer sentar Todo dia da semana, yeah Essa música eu me afogo De repente tudo lento Sempre deu foco Dessa buceta eu me alimento Faz só mais uma vez, oh my babe Diz meu nome Só mais uma vez, oh my babe Vou falar o que sim Sempre é a mesma história Briga e transe, separa e volta Todas suas amigas me odeiam, ela não torna Fala mal de mim Pra elas, mas sempre volto Eu também não queria Mas você é meu pai Fala mal, mas sempre volto Fala mal, mas sempre volto Volta, volta Volta, volta Fala mal, mas sempre volto Volta, volta Fala mal, mas sempre volto Volta, volta Fala mal, mas sempre volto Fala mal, mas sempre volto Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Mesma história, briga e transe, separe e volta Todas suas amigas me odeiam, eu não tô Fala mal de mim, pra elas mas sempre volto Homem é lindo, é mais fácil aceitar Eu também não queria, mas você é meu pai Em qualquer lugar, percebi que não importa onde eu vá É como se você estivesse comigo, me fazendo sorrir sem motivo Aliás, sabe que eu não sou aquela pessoa que você tava pensando Por causa do meu passado, e tem mais Geralmente esse povo aumenta, sempre alimenta todas as fofocas e boato Mas enfim, que tal a gente executar os planos Te planejamos antes de dormir Atravessar de avião oceano Fugindo dos fãs em Madrid É que eu tenho uma neurose na mente Fico me perguntando se eu vou te ter pra sempre Mas sei que não foi bom destino que é unida a gente Eu não me vejo sem você Quem são eles pra julgar nós dois Quem são eles pra falar de nós Nossa conexão, coisas de outro mundo Imagina se nos vissem a sós E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Leve, paz terrível Tira essa neurose da sua mente Nada é melhor do que você e eu Seque, suco, tapa, adrogada, sem fim A gente não para nem quando eu guardo Continua com o beijo de lei Preliminares com a luz apagada Pegando fogo até debaixo d'água Sinto saudade longe de você Tá bom Quando você ligo dizendo que quer me ver Nós somos O casal que eles querem ser Nada é melhor do que você e eu Nada é melhor de ouvir você pedindo pra eu ficar Juro por mim, juro por nós Nenhuma pessoa tá no seu lugar E se você não percebeu Nada é melhor do que você e eu Quem são eles pra julgar nós dois Quem são eles pra falar de nós Nossa conexão, coisas de outro mundo Imagina se nos vissem a sós E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Leve, paz terrível Tira essa neurose da sua mente Nada é melhor do que você e eu Tira essa neurose da sua mente Lak Tal여 Mat vedem Tira essa условidade Eu sou teu safado ou possessivo Gostoso ou do sexo agressivo Passa a visão se alguém mexer contigo Vou deixar avisado, não toca, não quer me Sua pele arrepia quando a gente transa Longe um do outro, seu nome me chama Você é a melhor pessoa que você já se envolveu, baby, eu A melhor opção que teu coração escolheu Ninguém te chuva como eu, te forte como eu O seu mapa astral todo combina com o meu Amenizou os traumas do passado Sinta com o universo, ele tá do nosso lado Dormir com ficante é um erro Se entregar, cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Você fala pra mim, eu fico com uma liga Se eu não quero só mim, acredito em uma tarde que você deve ter mentido Essa desconfiança um dia tu acaba comigo Não toca no que é mesmo, tu não tá se envolvendo com o moleque não É que desde menor assim eu já sou neuroticão Me diz o que eu ganho se eu brincar com teu coração Eu fui magoado sem muito bem, o que é decepção Não dá pra correr, baby eu sou sincero Não fico só contigo, mas você é que eu mais quero Porque tem pence na língua, nos peitinhos, no umbigo Seu jeito de safada ganha um coração bandido Dormir com ficante é um erro Se entregar cedo demais sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Dormir com ficante é um erro Se entregar cedo demais sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não tem como evitar você Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado, mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado, nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora, não vai sobrar nada que der Mas se você for embora, vai destruir meu sentimento Mas se você for embora, eu vou ficar sem rumo Se você for embora, eu nunca me acostumo Porque eu não acredito que é um erro que você vai perder Porque eu desaprendi a viver sozinho e me esqueci Como é não ter você do meu lado Eu não vou mentir, difícil admitir Que o nosso futuro ficou no passado Eu tento te esquecer, não tem como esquecer Quando eu deito, vem você na minha mente É porque eu te amo Te imploro pra você voltar Vem pra cá, tu é minha princesa Tu é com certeza Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado, mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado, nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora, não vai sobrar nada que der Mas se você for embora, vai destruir meu sentimento Mas se você for embora, eu vou ficar sem rumo Mas se você for embora, eu nunca me acostumo